Conheça as 5 dicas pra começar a ficar rico. Bom, abrindo o vídeo com uma frase dessa, eu tenho certeza que muita gente já tá achando que ainda hoje vai faturar milhões. Então eu vou dar ênfase no começar. São dicas pra começar a ficar rico. Como todos nós sabemos, ganhar dinheiro é suado pra caramba. Mas tem alguns hábitos que podem te ajudar a juntar as economias com mais eficiência. E é isso que eu quero te mostrar. Já se inscreve no canal da Inteligência Financeira e ative o sininho de notificações pra receber sempre os nossos materiais e ficar craque no assunto. Pesquisando por aqui, eu vi que tem muita promessa milagrosa na internet. Acredite se quiser, tem boato até de que ter bigode aumenta as chances de promoção no trabalho. Então a dica era deixar o bigode crescer. Eu não vou nem comentar. Mas é por isso que a minha primeira dica é seja esperto pra não cair em lorota. E tenha paciência, porque não tem barba nesse mundo que vai encher sua conta bancária. Você precisa de tempo, trabalho, comprometimento e dedicação. Se você quer ficar rico, não pode ficar só no campo das ideias. Tem que agir. Já criou o seu planejamento financeiro? Quando começar, lembre-se de não parar nunca mais. Eu sei que é difícil, eu mesma fico discutindo o que eu farei com o prêmio da Mega Sena e no fim, nem jogar eu jogo. Mas acompanha o raciocínio. Quanto antes você começar a se planejar, trabalhar, guardar um dinheiro, mais tempo você ganha pra deixar o dinheiro rendendo e trabalhando pra você. E tem que ter disciplina. É só com esse controle que você consegue cortar gastos desnecessários, quitar ou fugir das dívidas e prever quanto consegue separar pra investir todo mês. A gente tem um passo a passo IEF com 6 passos pra ter controle das suas finanças. Assiste depois pra você organizar suas contas. O melhor conselho pra ter dinheiro é pare de gastar. Não briga comigo. Eu sei que soa óbvio, mas você já olhou o seu extrato hoje? Tem coragem de me mostrar e falar que não tem um gasto aleatório ali? Um dinheiro que foi com besteira? Tô de olho. A ideia é criar hábitos financeiros mais saudáveis. Ou seja, pensar sobre o que está pagando, não comprar por impulso, ter consciência de que não dá pra gastar mais do que ganha. Tenha uma visão realista do seu estilo de vida e adapte se preciso, entendendo que poupar agora garante a sua liberdade financeira lá na frente. Além disso, quem poupa costuma ter mais dinheiro em caixa, o que é ótimo pra você começar a criar sua reserva de emergência e entrar pro mundo dos investimentos pra potencializar o seu patrimônio. Só de falar patrimônio, já me senti mais rica. Gente, quarta dica é a que eu vou pentelhar vocês pra sempre. Estude sobre o mercado financeiro e invista. Não posso generalizar e falar todo mundo, mas quase todo mundo que é rico investe, tá? Isso porque é uma forma de fazer seu saldo crescer, mesmo sem trabalhar por isso. Você já ralou pra conseguir o dinheiro, agora é a vez do dinheiro ralar pra te agradecer. O problema é que o universo do mercado financeiro é muito amplo, então você precisa acompanhar a IEF e ler bastante sobre finanças pra entrar nesse mundo com segurança. Entre as alternativas, há investimentos de renda fixa, mais segura e indicada pra iniciantes por ter resultados previsíveis e de renda variável, com maior risco e dominada por quem já conhece o mercado por não ter garantias e os resultados variarem. Estude pra investir de forma saudável e sem atropelos, respeitando seus limites de risco e tempo pra pegar a grana de volta. Analise como você quer começar a investir e boa sorte! Pra ter mais dinheiro, temos que ganhar mais dinheiro. Além dos investimentos, uma forma de conseguir aumentar o saldo mensal é com renda extra. Também temos um passo a passo da IEF só falando sobre como conseguir uma grana extra. Assiste de próximo pra você se inspirar e ter ainda mais dinheiro em caixa pra planejar o seu futuro. Cuida do seu dinheiro, se programa pra ter tempo pra rever suas contas, seus extratos, seus boletos, investimentos. É muito importante ter consciência de como suas finanças estão, quais são suas metas e como você pode adaptar sua rotina pra alcançar seus objetivos. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo pra você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho